Malema, distrito da província de Nampula, em Moçambique, continente africano. Foi o local em que os missionários estiveram realizando o batismo em águas. Esse é o resultado da dedicação e trabalho evangelístico feito por eles na região. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graça, Senhor, por este momento. Vamos partir para Malema, vamos viajar no Teu nome e voltamos no Teu nome, Pai. Dá-nos a Tua bênção para realizarmos a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Em Angola, na província de Uambo, as células missionárias estão cada vez mais fortes. Os missionários que por lá estão também realizam capacitação e formação de novos obreiros. Em Belém do Pará, os refugiados indígenas da tribo Aral continuam sendo assistidos pela Assembleia de Deus, recebendo orientações para a saúde. Esse é um exército de irmãos abençoando as nações. Osana, nas alturas, osana, 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 nas alturas. Glória a Deus.